Eu tive a luxo de poder contar com o auxílio de pessoas, da minha família, de anjos da guarda, que são meus funcionários, que eu chamo de anjos da guarda, porque quando a pessoa trabalha com amor, gente, não tem preço. Então eu contei, conto com a ajuda dessas pessoas pra ter ali o auxílio junto no Rio, quando eu tô gravando e tal, que é a Aline, a Raquel, a Paloma e tantas outras Palomas que estão por aí. Tem, né, gente? Imagina, a situação é muito mais complicada. Imagina você ser mãe de três filhos, ter que dar conta da casa, lavar, cozinhar, assar, cuidar dos filhos, colégio. Mas é tanta coisa. E eu costumo dizer que quando são bebezinhos, é muito mais fácil. Depois que cresce, na hora de educar mesmo, a gente coloca no mundo, assim, vai ficando tudo mais complicado. Eu tô sentindo um pouco disso na pele. Então há muitas Palomas por aí. Então acaba sendo uma homenagem, sabe? E você tá preparada pra, daqui a alguns anos, ainda falta mais ser mãe de uma adolescente? Não tô. Não tô. Porque eu fui adolescente do interior, né? Uma coisa é ser adolescente do Rio de Janeiro, gente. Aqui é muito mais, né, muitos atrativos. Então, conto com a ajuda do pai, muita conversa com ela, já tô desenvolvendo olho no olho, coisas desse tipo pra ficar. E eu tinha uma coisa com a minha mãe que eu não conseguia mentir pra ela. Então, tudo eu dizia a verdade, sabe? E a gente criou uma relação de mãe, amizade, amiga. E eu acho isso muito bonito até hoje. E eu tento ter isso já com a Sofia. Grazi, a gente percebe que a Paloma é muito espiritualizada. Levou-te e parece que eu acho que a Nossa Senhora já tá aparecendo aqui, ela pede pra proteger... É a minha também, né? E eu só queria saber o que é a relação a isso. Eu sou, eu sou. Eu sou muito espiritualizada também. Eu fui criada na igreja católica e hoje em dia eu acredito, eu tenho fé. Mais do que uma religião, eu tenho fé. E a fé, eu acho que é o princípio de tudo, sabe? A Paloma é uma pessoa de fé. Isso é muito prazeroso, porque como é uma novela que tem muito drama, mas também tem uma pitada de humor, de leveza. Eu sei que o negócio de protagonista sofre do começo ao fim. E vamos lá, minha gente, vamos sofrer. Vamos enganar o organismo, os sentimentos. O que você faria se eu tivesse esses anos? O que eu tivesse esses seis meses? Talvez algo parecido com ela. Eu ia tentar viver intensamente esses meus seis meses. Eu ia mandar tudo para o seu cu e viajar com a minha filha, mas tudo quanto é lado. Comer, beber, viajar, abraçar, beijar, agarrar minha pequena. Você vai soar que eu vou enrolou o Carnaval hoje. Você tem três filhos na trama. Eu vou saber se você já pensou em ter mais filhos, tá bem? Lógico. Que vontade de ter quantos? Ah, não sei, né, gente? Espera aí, deixa eu arrumar o pai. Aí a gente decide junto. É, graça, graça. Eu souber, graça. Eu souber, eu souber, eu tenho uma ligação muito forte para ler, porque você também teve essa intimidade de julho. Não, você sabia que lá na minha casa, quando eu pegava o livro para ler, minha mãe falava assim, é vagabunda, vai trabalhar. Ela, sabe, o livro era uma coisa tipo assim, de não ter o que fazer. Para a maioria do brasileiro, infelizmente, infelizmente ainda é assim, não julgo minha mãe, minha família, mas é que tem uma conotação de que não está fazendo, pelo contrário, né? É tão lindo, é tão... E o hábito a ler, ele tem que ser desenvolvido desde cedo. Hoje em dia eu leio com a minha filha, a gente senta junto para ler. Eu leio muito capítulos, mas recentemente eu estava lendo um livro da... Aí já me fujo o nome dela, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Uma das palestrantes da nossa favela. Gente, é maravilhoso esse livro. Ele é... Ela me deu de presente, eu comecei a ler de início, a gente pensa assim, ai meu Deus, eu tô falando de morte, né? Você começa a ler, você vê que é falando mais sobre a vida, sobre a qualidade da vida, sobre como você vive os seus dias aqui, porque a finitude existe para todos. Só que você não sabe qual o seu tempo é diferente dele e dele, só que quando você tem uma doença, ai você entra em contato real com esse tempo. Ela vai ter esses dois amores, que é o amor da vida, né? Que é o amor, e chega depois do personagem do... É aquela coisa da paixão e batatouro. Como você acha que vai ser isso? O livro da Palma? Se vai ter essa dúvida ou não? O livro da nossa cena? É... Como ela mesmo diz uma cena, quando ela descobre que vai morrer, e depois descobre que não vai morrer mais, a vida dela muda. Tudo ao redor muda. Coisas dentro dela mudam. E eu acho que esse contato faz com que ela veja a vida de uma outra forma e pondere, questione e viva mais intensamente as coisas. Ela nunca se daria o direito de uma paixonite, assim, viver aquilo com o Marcos. Eu acho que nunca. Acho que nem nunca. E depois de tudo que aconteceu, ela se dá esse direito. E eu acho que não é uma coisa que ela controla. Marcos é uma pessoa que mexe com ela. Vocês já tiveram essa pessoa na vida de vocês? Acho que todo mundo já teve. Aquela pessoa que, quando tá no ambiente, você não... Caramba, que eu tô estranha. O que deu a cena? Eu não vou explicar. Ramon é um amor de quase infância, adolescência. Tem uma filha. É uma coisa que desgastou, mas ao mesmo tempo existe aquela raiz, sabe? Então, isso é legal, né? A contradição, o conflito. Você imagina levando a Sofia pra balada? Você sabia que eu ia com a minha mãe? Na Madonna? Eu ia com a minha mãe, né? Eu ia. Ah, eu iria junto com ela. Grazi, protagonista. Só falta ela no bar. Grazi, grazi. Grazi. Eu não levei ela lá ainda. Mas eu sempre que posso, eu vou com ela pra uma serra, pra um lugar só. Que que trazem essa referência, sabe? Mas essa viagem tá no limite. Você permanece sempre humilde. Qual é o segredo? Porque eu já vi muita gente se perder por nada, por muito menos. Eu sabia que na vida tudo passa, meu amigo. Isso aqui tudo passa. E todo mundo morre, é louco. que ela já tá falando de morte. Não, é tudo passa, gente. A gente não é nada. A gente, eu só quero deixar uma história pra minha filha lembrar com carinho e com orgulho de mim. De resto, o que a gente leva? Qual o resumo que você faz da vida? É pagar boleto e tentar emagrecer sempre ou não? Não. Eu não preciso tentar emagrecer. Olha a sorte dela. Joga na cara da sua filha. Não, não. E nem pagar boleto, né? Não pode nem fazer a humilde agora não. Isso aí minha mãe ajudou na genética. Eu amo... Uma, amo malhar. Amo fazer esporte. Eu amo. É uma coisa que eu gosto, que eu não faço pelo corpo. Eu faço pela minha saúde mental. Espiritual, quase. Quando eu tô de férias, ai, não me divirto. Me divirto. Eu amo fazer esporte. E as pessoas ficam com raiva. Porque, sincero, eu gosto. E eu gosto de comer. Então, eu gosto de comer e gosto de fazer esporte. Dá tudo certo. Sua filha já é essa criança também. Meu pai também gosta. Ela olhou pra mim e falou, Mãe, eu odeio esporte. Ela só... Aí eu falei, Eu falei, não, sabe o que eu acho? É aquele momentinho que quer dar uma provocada. Mas não, só a música. Ela fez uma contínua e tudo de hoje, tipo você. Ela gosta. Ela é animada, meu. Ela tem humor. Ela é engraçada. Ai, eu vou ficar aqui babando. A minha filha é hora. Como é que tá a relação com a mãe dela? Tá ótima. Por que que eu não se falaria? O povo inventa umas coisas, gente. Isso te incomoda muito? Não, me incomoda. Eu só acho que... Desnecessário. Eu fui trabalhando segunda a sábado, 11 horas por dia. De resto, eu tô grudada a minha filha na minha casa e decorando texto. Domingo, o que que eu faço? Eu tô ficando verde. Isso aqui é tudo em cor de mentira. É... É... A gente tá passando... Qual é o produto? Esse aqui é bom, né? É, eu tô me querendo. É, não. É um cor... E a menina ficou de me mandar a foto do produto. Pra eu comprar. Porque eu vou ter que viver disso agora. No momento, só a mulherada fazendo personagens maravilhosos. A gente tá arrasando, mulherada. Ah, sério. Ah, sério. Ah... Ah... Ah, sério. Ah... Ah...